Até 75% das pessoas que têm compulsão alimentar comem escondidas. E olha que ruim isso, elas comem escondidas e comem qualquer coisa, comem sem prazer, comem sem preparar direito, sem estar gostoso. Então, imagina, uma pessoa vai numa festa e a pessoa que está recebendo, né, o dono da festa preparou todos aqueles alimentos gostosos para receber os convidados. E aí a pessoa que está gordinha ou que tem compulsão não come nada na festa. Tem todas aquelas comidas deliciosas, mas a pessoa, ela fala assim, eu não vou comer nada porque senão vão achar que eu como muito, vão ficar me olhando porque eu estou acima do peso, não vou comer nada. Aí a pessoa deixa de comer coisas gostosas, deixa de se divertir na festa, porque ela não está comendo nada, mas ela está vendo todo mundo comer, todo mundo se deliciar, e aí ela chega em casa e faz o quê? Abre a geladeira e come qualquer coisa que ela acha. Come carne fria, come coisa que já não está com prazo de validade legal, coisas que ela nem estava afim de comer, ela estava afim de comer o que estava lá na festa. E aí ela come qualquer coisa, come muito, come sem pensar, come de pé na cozinha, sem ter o prazer realmente de uma refeição satisfatória. E olha, o que a gente faz escondido na cozinha, depois aparece em público. Porque não importa se você comeu mil calorias lá na festa, se divertindo, tendo prazer, dançando, conversando, brincando, e comendo algo realmente satisfatório, ou se você depois comeu mil calorias de uma porcaria qualquer que você achou ali na sua casa, de um biscoito velho, de uma torrada passada, de um pão velho, vai ser mil calorias iguais. Então você não comeu na frente dos outros, mas aquelas calorias se acumularam também, e aquilo ali vai aparecer, não é? Se você consumiu mais calorias do que você precisa, você vai engordar de qualquer jeito. Então é melhor que você coma algo que te dá prazer, algo que seja gostoso, algo que seja satisfatório, do que você chegar em casa e comer qualquer coisa. Até porque quem tem compulsão, depois vai comer muito mais daquilo. Então era melhor você ter comido um brigadeiro lá na festa, do que chegar em casa e comer 20 bombons que nem estavam gostosos assim, que você come sem nem sentir o gosto. É claro que a compulsão alimentar, ela é um transtorno que exige que a gente tenha um acompanhamento multidisciplinar. Um dos profissionais que vai acompanhar a pessoa que tem compulsão alimentar é o nutricionista, outro profissional psicólogo, tem pessoas que precisam tomar medicação, podem estar deprimidas, podem precisar de uma ajuda pra conseguir sair dos episódios compulsivos. Mas, olha só, pra a gente não ter esses episódios compulsivos, e pra gente não sair em casa procurando coisas sem nem estar com fome, a gente tem que parar de fazer dieta. Muita gente tem medo de parar de fazer dieta, né? Ah, mas eu vou parar de fazer dieta e vou engordar. Mas, é o contrário. Quando a gente passa a comer respeitando o que o corpo precisa, é aí que a gente começa a emagrecer. Então, se você vai pra festa, come o que você tá afim de comer pra não chegar em casa com compulsão. Porque na compulsão, a gente se estufa, a gente se enche. A gente tenta encher um buraco, encher um vazio que a gente não enche nunca. Porque a gente não tá comendo por fome. A gente tá comendo pra aplacar a nossa tristeza, a nossa ansiedade, o nosso tédio, o nosso mau humor, a nossa infelicidade. Isso aí não é a comida que vai preencher. São outras coisas que a gente tem que conversar dentro de uma consulta. Tchau. 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 Obrigado.